Oi gente reta final de 2023 e nós temos que já começar a pensar material escolar acessórios escolar porque o tempo voa um pula que a gente já matava no ano que vem então eu vou fazer hoje um acessóriozinho muito charmoso que você também vai poder ganhar um dindizinho no início do ano que vem aproveite gente que nós estamos no início do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho é comente é de um like não esquece de dar like que isso me ajuda muito ajuda também o canal a crescer nós vamos usar juta papelão papelão que a gente pega de caixa mesmo de supermercado a gente mais tesoura lápis agulha de crochê eu tô usando a número 2 vou usar número 2 você pode usar a 3 a 4 vai depender da largura você queira o seu sua trancinha aqui são três sugestões e esse que passa fita tá vendo esse que é um biquinho e esse que é um larguinho ó de algodão mas se você quiser usar outros tons também você pode usar aqui também o decorativo vou usar um desses quatro certo fio de juta é uma cordinha enrolada que também a sugestão da decoração esse tubo aqui gente é aquele que a gente pega em gráfica aquele tubo grande que pega em gráfica eu cortei no tamanho de 10 cm certo é estilete cola branca pincel e vamos cortar vamos pegar o nosso tubo gente fazer uma marcaçãozinha aqui e na parte interna e vamos cortar com o estilete cortadinho se ficar alguma coisinha torta a gente acerta e aí a gente vai passar cola quente é a bichinha ficar parada gente ela dá tchutchu ó gente pode ser cola branca também aqui viu aí a gente vai colocar ela vai encaixar certinho aqui no fone e a gente acerta aqui e tem outro detalhe viu gente o feltro eu não tinha falado na hora do material a gente depois colocar aqui no fundinho para ficar bem acabadinho certo na juta gente nós vamos cortar dois retângulos que ele vai ser toda a volta do nosso potinho vai ser a parte interna eu botei a cola aqui branca e a gente vai passar aqui tudo é para grudar bem tá gente e nós vamos gente colocá-lo aqui dentro a gente vai ajeitando tá até o fundo aí a gente tira essa rebarbinha aqui que ficou a gente pegar a gente fazer um moldezinho do círculo tá vendo daqui dessa parte interna e vamos cortar aqui na junta também vamos passar cola aqui no fundo gente vou fazer um fio pra cá olha que coisa um fiozinho osado aqui no fundo a gente vai colocar o nosso fundinho aqui ó gente tá vendo a gente vai no fundinho e vai dando uns tapinhas assim com pra poder fixar bem e também nós vamos passar depois por cima uma camada todinho tá vendo tá vendo de cola tanto no fundo quanto nas laterais aqui ó gente vamos passar em toda a volta aqui e colando a parte de cima externa a gente coloca e vai andando coloca bastante tá ó gente aí a gente faz e reserva ele aqui vamos fazer agora aqui o fundinho marca pela parte de fora e recorta toda a volta a gente vem com a cola quente aqui e coloca o nosso fundinho vamos crochetar com agulha gente número ó achei a 2,5 que eu falei a 2 mas eu achei a 2,5 que aí os pontos ficam um pouco maiores nós vamos fazer uma trancinha ó gente girou puxou pra dentro girou puxou pra dentro e assim a gente vai até fechar aqui ó duas vezes cortei aqui o início gente ó peguei botei a cola e dobrei a pontinha pra dentro pra não correr risco de soltar aí nós vamos aqui gente colocar a correntinha por esse lado de cima tá vendo então a gente vai pegar onde a gente fez a junção e vamos colocar aqui na bordinha porque como aqui é largo um só não vai dar o acabamento vai ficar aparecendo as pontinhas aqui tá vendo aí a gente vai aqui em toda a volta colocando sempre para cima agora que chegou aqui no finalzinho gente ó que eu já vi que vai dar eu vou cortar aqui e vou puxar a pontinha aqui pra trás colo e vou agora fazer outra correntinha e agora gente a gente vai colocar a parte de dentro de dentro não tá aqui de cima mas que interna e vamos fazer isso toda a volta e agora fechou vamos fazer agora gente mais correntinha dessa pra fazer o acabamento daqui e daqui aqui gente a mesma coisa a gente vai colocar juntinho tá vendo pra ficar certinho e dá toda a volta e vamos aqui embaixo vamos começar nossa ornamentação gente ó fitinha passa fita vou ter uma colinha aqui e vou colocar aqui embaixo e a gente vai seguir em toda a volta colocando aqui e aqui e ajustando pronto agora vamos a próxima vamos com esse biquinho aqui eu vou ver a altura que vocês vão colocar no meio um pouquinho mais acima né do meio porque senão vai ficar muito em cima daqui colar a mesma coisa tá gente passa a colinha aqui embaixo e aí a gente vai girar aqui passando cola em toda a volta ó gente eu cortei três tirinhas pra gente fazer umas argolinhas seis centímetros oito centímetros e nove centímetros a gente vai juntar aqui e fazer como se fosse uma uma folhinha uma folhinha só posso até diminuir aqui um pouco então pode ser seis, sete e oito aqui ficou comprido meu Deus já tá tudo curtido então seis, sete e oito tá gente ficou grande a gente vai colocar aqui na frente ó eu tenho que calcular aqui porque eu tenho que colocar eles com as rosinhas entendeu que vai ficar entre uma e outra então vai ficar um aqui um aqui e uma cá pronto 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 posso botar um pouquinho pra dentro mais um aqui é como se fosse um como é que chama aquele que gira cataventa eu nem apertei muito gente porque se se der pra consertar se ficar torta a gente conserta certo as rosinhas gente eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo dela tá o vídeo com passo a passo que aí vocês podem fazer não precisa nem comprar florzinha aí agora vamos ver como é que ficou esse vídeo olha o charme deste porta lápis olha gente que fofo agora a canetinha tem lugar especial para ser guardada é isso aí gente espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo saiu aquele panacola e um beijo até o próximo gente não esqueçam de passar um pouco de termolina aqui no fundo porque para o o feltro não criar bolinha aí a gente passa aqui em toda a volta eu deixei por último porque porque senão eu ia ter que esperar secar e coisa e tal mas não esqueçam beijo